Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Pensando as Escrituras. Chegamos no estudo 9 da série Teologia para Todos, e hoje nós vamos falar sobre o culto cristão. Mas antes de partirmos para o estudo, eu quero convidar você a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui diariamente. Todos os dias, 6 horas da manhã, temos devocionais, e toda terça e sexta, 18 horas, temos algum conteúdo teológico para compartilhar com você. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje! O que significa prestar culto a Deus? De que maneira Deus deseja ser cultuado pelo seu povo? Quais são os princípios que devem governar o verdadeiro culto cristão? Em algumas igrejas, o culto acontece conforme o gosto das pessoas. Se as pessoas gostam de músicas mais agitadas, então o grupo de louvor começa a tocar músicas mais agitadas. Se as pessoas gostam de luzes e fumaça, então a liderança da igreja promove essas coisas a fim de não perder membros. Enfim, em algumas igrejas, as coisas acontecem conforme o gosto dos clientes. Todavia, irmãos, existem princípios bíblicos que devem reger o culto cristão. Nesse vídeo, nós veremos 6 princípios bíblicos que devem conduzir o verdadeiro culto a Deus. Vamos iniciar apresentando o significado do que é prestar culto. O que é cultuar? A palavra portuguesa culto vem da língua latina culto e significa adoração ou homenagem a Deus. No Antigo Testamento, o culto está ligado à ideia de servir e trabalhar para Deus. A palavra hebraica é avad e ela aparece no livro de Êxodo. Veja só. Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis avad a Deus neste monte. No Novo Testamento, a palavra é latreia e também significa servir. Essa palavra aparece no episódio da tentação de Jesus no deserto. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto ou servirás. Portanto, cultuar a Deus significa adorá-lo e servi-lo. É mais uma atitude ativa do que passiva. Dito isso, vejamos então os 6 princípios condutores do culto cristão. Esses princípios, quando praticados, honra a Deus e produz saúde espiritual na igreja. O primeiro princípio é o princípio do amor. Esse princípio é tratado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 a 14. O contexto da passagem fala sobre o exercício dos dons espirituais. Mas Paulo mostra que o amor deve ter primazia em relação a todos os assuntos da vida da igreja. E não apenas em relação ao uso dos dons espirituais. A igreja de Corinto estava enfrentando diversos problemas internos em virtude da falta de amor entre os irmãos. Por isso, Paulo deixa claro que sem o amor como princípio condutor da vida da igreja, toda atividade se torna inútil. Vale destacar que o amor mencionado aqui no texto não é mero emocionalismo, mas sim uma atitude que exige esforço deliberado. Aqui aprendemos que o amor deve ser trabalhado com perseverança. Se não houver esforço nesse sentido, Deus não aceitará o nosso culto. O segundo princípio é o princípio da autoridade. Quem deve exercer a liderança funcional na igreja, Paulo deixa claro que a liderança eclesiástica deve ser masculina e não feminina. Embora algumas pessoas chamem isso de machismo, Paulo apresenta um argumento baseado na ordem da criação para defender a liderança masculina. Ele faz referência a Gênesis 2, mostrando que o homem foi criado por Deus diretamente, enquanto a mulher foi criada a partir do homem. No versículo 8 de 1 Coríntios 11, ele diz o seguinte, Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Colocando em outras palavras, Paulo está dizendo que o homem é a fonte de onde procede a mulher. A mulher foi criada a partir do homem e também por causa do homem. O reverendo Augustus Nicodemos disse muito bem que, E para o apóstolo Paulo, Deus revelou pela forma como criou a mulher o seu propósito de que o homem fosse seu cabeça. E a intenção divina deveria ser refletida no culto público. Ou seja, a mulher deveria participar de forma condizente com sua condição de subordinação. É importante deixar claro que a diferença de papéis entre homem e mulher não implica nenhuma diferença de essência. Ou seja, a mulher não é inferior por causa da sua submissão e nem o homem é superior por causa da sua liderança. Os dois foram criados por Deus à imagem e semelhança do Senhor. O terceiro princípio é o princípio da participação. Muitas pessoas participam do culto com a mentalidade de espectador. Ou seja, elas apenas assistem a uma celebração religiosa. Algumas cruzam os braços e ficam observando passivamente tudo o que acontece ao redor delas. Todavia, cultuar a Deus exige de nós uma postura ativa. Paulo disse que o culto racional acontece quando nos oferecemos a Deus como sacrifício vivo. Veja, Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, irmãos, toda a igreja e não somente a liderança deve cultuar a Deus com todo o seu ser. O quarto princípio é o princípio da inteligibilidade. Deus criou o ser humano com a capacidade de pensar. Somos totalmente capazes de examinar um texto e chegarmos a uma determinada conclusão. No culto público, não podemos colocar de lado essa capacidade que nos foi dada. Infelizmente, em algumas igrejas, o culto é uma verdadeira bagunça. As pessoas confundem gritos e gemidos com verdadeira espiritualidade. Sim, existe um lugar para você expressar as suas emoções. No entanto, ninguém pode ser edificado no meio da bagunça. Afinal de contas, no meio da bagunça, ninguém consegue compreender absolutamente nada. O quinto princípio é o princípio da reverência. O culto público deve prezar pela ordem e decência. É na ordem e decência que Deus alimenta o seu povo através da pregação e do ensino da palavra. É na ordem e decência que o Espírito Santo aplica as verdades eternas em nosso coração. É também na ordem e decência que entoamos louvores ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, precisamos voltar ao culto puro e simples. O tipo de culto que marcava a igreja primitiva. O sexto e último princípio é o princípio da edificação. A igreja de Corinto era bastante problemática em relação ao uso dos dons espirituais. Cada um usava o dom do jeito que queria. Por isso, Paulo disse que o objetivo do dom espiritual é trazer edificação para o corpo de Cristo. Esse é um princípio muito importante que precisa ser valorizado. Infelizmente, em muitas igrejas da atualidade, o dom espiritual tem sido usado como vitrine de exibição. Alguns se acham mais espirituais porque eles têm certos dons que outras pessoas não têm. E tudo isso, irmãos, não passa de carnalidade disfarçada de espiritualidade. O dom que recebemos deve ser desenvolvido e aperfeiçoado para a edificação das pessoas. Quando o princípio da edificação é praticado, todo mundo sai beneficiado. A igreja é fortalecida, nós compreendemos o nosso lugar no reino de Deus e Cristo é glorificado. E para encerrar esse vídeo, eu quero indicar para você a leitura do livro O Culto Segundo Deus, escrito pelo reverendo Augustus Nicodemus. Usando como base o livro do profeta Malaquias, Nicodemus mostra que nós perdemos a visão do que é o verdadeiro culto a Deus. Na obra, ele fala sobre a centralidade do culto, as razões corretas para cultuar a Deus, a relação entre o culto e a vida cristã e assim por diante. Então, pessoal, eu vou deixar o link do livro na descrição desse vídeo. Depois entra lá e adquira o seu exemplar. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e tenha sido edificado através desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima! E até a próxima!